Música Sempre foi a história de Cristo Eu fico a pensar no nosso nome Do que me lejo em muitos de vela De ver a sua rosta senti sua mão Eu também deriva a mesma deriva De ver o meu terra e de um velho a mim Olhar em seus olhos serem assim Como eu seria tão feliz assim Que ele ia saber como era seu rosto Embora eu sinta que era bonito Me inspirava a fé e também confiança Me dá amor Eu também deriva a fé e também confiança 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 Eu também deriva a fé e também confiança